São 48 anos de inúmeros sonhos realizados, muitos conhecimentos compartilhados e laços que se estreitam com o passar do tempo. Parabéns pelos 48 anos do Colégio Monteiro Lobato, que a gente comemorou fazendo show de talentos com vários ritmos, samba, rock, bolsa nova. E parabéns por esses 48 anos de muito companheirismo e muito amor nessa escola. Parabéns ao Colégio Monteiro Lobato pelos seus 48 anos de contribuição na formação de cidadãos críticos e pensantes do berço ao universo. O Colégio Monteiro Lobato é como o sítio do pica-pó amarelo, que é o de aprendizado, magia e alegria. Hoje é dia de festa, hoje a escola está comemorando 48 anos e eu tive o privilégio de ser aluna e hoje professora daqui. Parabéns, Monteiro Lobato! Música Música Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.